Aqui é a Avenida Princesa Isabel, tá vendo? É mais loja americana, ó, tem supermercado Princesa, mas a gente não vê quase nada que... Sempre assim, loja que vende material de casa, de objetos pra casa, sempre estão abertas. Ó, farmácia. Mas tem muita, muita porta fechada ali. Os hotéis, tem até tapumes. Aqui, ó, a galera dentro do túnel, tem gente passando pra caramba, pra um lado e pro outro. Aqui eu já vejo um movimento. Vamos passar na frente do Rio Sul. Tem alguma fila de táxi aqui, mas... Lá dentro, não me parece... Tem alguma coisa acesa lá, mas não... Não me pareceu ter um movimento. E aqui já estava tudo fechado mesmo. Canicão. Se já não tava aberto, agora é que não ia abrir mesmo. A loja do Botafogo, fechado. Outback aqui. Aqui não tem nada.